E aqui em Jacareí nós estamos com Zé Cupido. Agora nós vamos ouvir um pouquinho da sua história. Ah, a sanfona você sabe, eu comecei, eu tocando aos seis anos, eu tocava gaita de boca. Gaitinha simples, você te aspira, dá um tom, sopra é outro. Aí, com o tempo, apareceu, saiu uma sanfona de dois baixos na rifa. E eu então, quer dizer, eu era garoto, mas a minha mãe, que era filho italiano, e ela comprou, quer dizer, ganhou o bilhete, deram o bilhete para ela, então saiu. E com aquela sanfonia eu comecei. Em prazo de um mês eu já não sabia mais o que tocar, não sabia mais o que aprender ali. Aí tinha em casa uma de oito baixos, né? Do tempo do meu pai, meu pai comprou o tempo solteiro. E eu aprendi, comecei a aprender a pegar oito baixos e desenvolver alguma coisa. Aí já eram duas carreiras, já era outra coisa. Então foi indo, a gente foi se especializando. Zé Cupido, nós sabemos que você tem uma carreira muito grande, muito interessante, com grandes artistas do Brasil. Fala um pouquinho disso pra gente. Graças a Deus, eu tive muitas participações. Inclusive, eu participei com dois gêneros de música em São Paulo, uma música portuguesa, uma música italiana. Mas depois eu ingressei no meio do sertanejo e comecei a acompanhar grandes personagens. Acompanhei o Tunico Tinoco, acompanhei o Gaúcho Teixeirinha, 71 LPs. O Tunico Tinoco eu gravei também perto de 60, 70 LPs também. E gravei mais pessoas, né? Tive mais participações. E tenho gravações minhas mesmo, com a safona de oito baixos. E daí pra cá, graças a Deus, estamos aí na vida. Estamos correndo por aí. 50 anos de vida artística, 50 anos de janela. Estamos aí, né? Agora, eu sei que você também está fazendo alguns trabalhos aqui na região de São José, Vale do Paraíba. E pra contratar o Zé Cupido, como é que a gente faz? Tem, bom, é... Tanto faz contratar o Zé Cupido, porque eu tenho uma banda que toca comigo também, sabe? Um grupo que toca comigo. Chama-se a banda Calango Seco. Eu tenho, eu toco com eles nos fins, nas quintas-feiras, nós tocamos aí na Ladeira da Quitanda. E pra, quando é só o Zé Cupido, então, aí, meu telefone é 3952-2140, né? Estamos aí, estamos nas ordens de quem precisar da gente aí. Zé Cupido, o que é que nós podemos fazer junto aí? Ah, o que você achar que deve ser feito, nós fazemos, não tem nada, não. Depende do, 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 aqui do ambiente, próprio, próprio ambiente. Nós tocamos o que for possível. Vamos fazer um improviso, então, Zé? Vamos nós. Vamos lá. Vamos lá. Zé Cupido, o que é que nós podemos fazer? Meu coração tá pisado, como é uma flor de Muxicai, pisado pelo desprezo, Eu amo quando se vai Deixando a triste lembrança A dor para nunca mais Moreninha linda, do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda, do meu bem querer É triste a saudade longe de você Chora de onda Ação fora O amor nasce sozinho Não é preciso plantar A paixão nasce no peito É a alcidade no olhar Você nasceu para outro Eu nasce pra te amar Moreninha linda, do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda, do meu bem querer É triste a saudade longe de você Eu tenho meu canarinho E cantar quando eu me ver Eu canto pra ver tristeza Nada eu vou padecer Na saudade da floresta Eu saudade de você Moreninha linda, do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda, do meu bem querer É triste a saudade longe de você E estamos encerrando Nossa edição especial de hoje E no próximo domingo Você está convocado A assistir o nosso programa E ouvir mais informações Sobre essa festa maravilhosa aqui da FAPIX E encerrando Nós vamos ouvir mais alguma coisa com Zé Cupido O que pode sair pra nós, Zé? Podia ser agora uma coisa Na Oito Pacho No Pé de Pode Vamos ouvir? Vamos lá Bem, vamos ouvir uma rancheira Que tem o... Chama-se... Olha só o título, né? O título é gostoso, hein? Com esse frio até que vai bem Leite de camelo Ô, beleza É, rapaz Sabe o que é leite de camelo? Não É... Pinga com coco Opa, então vamos ver o leite de camelo Leite de camelo É batida de coco, olha lá Opa, então vamos ver o leite de camelo 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 Tchau, tchau. Tchau.